Muito bem, agora chegou a hora de... Chegou a hora... Olha, chegou a hora da gente ir para um outro nível desse joguinho. Vamos colocar as nossas máscaras, porque chegou o seguinte. É a hora Brasil, chame o vizinho. Ai, que loucura! Acorde! Acorde o cachorro, porque é a hora da gente mergulhar os nossos dedinhos neste poço enlameado, que é este tubo infecto que temos na nossa casa. A TV brasileira, os cinco momentos, segure-se que a parada tá muito trepidante hoje. É a hora dele, é a hora do... Top 5 da TV brasileira. Avisei! Ai, que loucura! Eu avisei! Atenção! O Top 5 são os cinco momentos da televisão brasileira. Não vamos perder tempo! Ai, ga, 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 ga! O quinto lugar, o nosso Gugu Liberato. Como é que é? Gugu Liberato. O Gugu Liberato. O Gugu Liberato, depois do anão, ele tem uma nova tecnologia para atrair a audiência na TV brasileira. O encantador de galinhas. Mas vejam só, a produção do Gugu Liberato. Gugu Liberato, encontrou o encantador de galinhas no Acre. Ai, ai, ai. As galinhas estavam funcionando, mas aí chegou em São Paulo e eles vieram para o quinto lugar. O Qt. Olha. Oi, eu vim aqui, rapaz, porque eu vi o vídeo, você é encantador de galinhas. As galinhas estão aí, te viram, canta para elas, vamos testar para ver se você consegue encantar mesmo. Vamos lá, agora é comigo, então. Oi? Agora é comigo. Com você. Então vamos lá, hein. Vai. Fica ouvindo. Chega mais. Não é espalhada. Só duas gostaram da música. É, Gugu, tá meio complicado, viu, mas vamos tentar mais uma vez. Pensei que é fácil. Não é não. Vamos lá. Não vai dar certo não, hein. Não vai dar certo com as galinhas. Não vai dar certo com as galinhas. Não vai dar certo com as galinhas. As galinhas me deixaram na mão. Não deu certo. Não deu certo. E a culpa é das galinhas paulistas. As galinhas paulistas. Fica aí uma dica para o pessoal da zootecnia da USP, né? Por que que as galinhas paulistas não são que nem as galinhas acreanas, que são atraídas pela música do Rei Leão? Por que? Por que? É porque ele não fez certo, Marcelo Tassi. Ah, eu vou fazer, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha as galinhas já tudo escuridando. Olha a plateia. Vou fazer o camarim. A galera, diga, diga, diga. Mas... Eu já sei por que que não deu certo também. Você não chama as meninas da plateia de galinha, que eu vou dar certeza. Não, não fui eu, foi o Marco. E outra, eu sei por que que não deu certo. Porque no vídeo, no vídeo ele cantou... Aqui, no Gugu, ele cantou certinho, afinado. No vídeo, primeiro, você pode ver. Ele desafina total. Ele faz... Meu, das galinhas paulistas, elas vão porque, meu... E atenção no número 4. Nós temos o Jornal Bom Dia, o Dia Mundial da Voz. Vejam vocês. Os apresentadores estão aqui no estúdio. Você pensa que a gente fica prestando atenção no que o repórter está falando lá do outro lado? Quarto lugar, o link ao vivo, olha. Hoje é o Dia Mundial da Voz. E para falar um pouco sobre os cuidados com esse instrumento de trabalho de muita gente, nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Marcela Bordom. Marcela, muito bom dia. E, aliás, nesse friozinho, o cuidado tem que ser redobrado, né? Oi, Dani, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Tem que ser redobrado mesmo. Como você disse, o friozinho, os especialistas falam que é o tempo seco. Parece que dá aquela travada para a vó sair de manhã. Você já fez, Dani, sua sessão de exercício hoje pela manhã? Oi, Marcela. Desculpa, não te ouvi. Eu acho que ela estava no joguinho, né? Ela estava no joguinho, vai, pede ali. Acabou para a repórter. Agora, vocês fazem exercício para vós? Porque nós somos comunicadores, temos que fazer exercício. Não, é importante. Você quer mostrar um exercício? É bom exercitar as pregas. As pregas vocais. As pregas vocais, sim. Vai, pode ensinar o Brasil. É assim. É verdade, Luque. Olha lá, cara. Mostra para ter uma boa hoje, cara. Para, para. No terceiro lugar, vejam vocês. Um ato falho. Eu falo TV ao vivo. A casa do capeta. Mesmo na TV Cultura. Na TV Cultura, o pessoal é muito inteligente. É muito especialista. Mas a TV ao vivo revela o capeta. Olha. Quer dizer, essa mamona é essa mamona que a gente vê aqui, sei lá, nesses terrenos, às vezes até abandonados, que nasce, né? Aqui no Brasil a gente conhece um monte de pé de mamona. Na empresa Guarapiranga tem muito. Talvez seja essa. Até a origem do conjunto que nós tínhamos, os mamonas assassinos, que eu nunca dava para entender o que era isso. É verdade. Uma semente de maconha produz veneno. É, suficiente para matar uma criança. De mamona, você falou maconha. Não, de mamona. Eu entendi maconha. Ele falou. Falou, né? Eu sabia. Meu Deus. Ele achou que as pessoas não vão se perceber. Tá aí um exemplo dos efeitos da mamona. É verdade. Na cabeça da pessoa. Esse tiozinho aí pegou o fio dele dando uns tapas na botiga, né? Aí o filho falou. Não, pai. Você falou para não fumar mamona. Ah, é isso, pai. Segundo lugar. Olha, os ladrões andam, olha, especializados. Mas este aqui dá aula. É o telecurso do ladrão. Segundo, vai. Os policiais militares foram atrás de Renato Cândido Galdino, que conseguiu fugir de dentro do DPJ da Serra. Foi um policial civil que avisou e ajudou na perseguição. Uma viatura foi usada no apoio. Os policiais fizeram um cerco e em menos de cinco minutos conseguiram prender novamente Renato. Depois da correria, ele tirou onda. Eu sou bom, né, cara? Então você é experiente? Muito bom eu sou, tá? Você é muito bom, então? Ah, pai, virei artista, hein? Você tirou a algema lá? Tirei, tirei, tirei. Depois eu dou um curso para quem quiser aprender. É bom ver um cidadão. É bom ver um cidadão que tem orgulho, que quer compartilhar o seu conhecimento e quer espalhar a sua subedoria, quer dar um curso para quem quiser aprender. Ah, mas pode deixar aqui na cadeia, ele vai dar muito o curso dele. Nossa, como ele vai dar esse curso. Ele vai dar o curso até cansar. Vai ter fila para ter curso dele. E atenção no primeiríssimo lugar, a nossa queridíssima comunicadora, Ana Maria Braga. Ela estava hoje de manhã ao vivo. E sabendo que segunda-feira é dia de CQC, tinha um carro no estúdio que funcionava com o poder do pensamento. Como assim? E o poder do pensamento chegou até Ana Maria Braga. Primeiríssimo, Ana! É com você, vai. Então o senhor deu um cérebro para o carro. Exatamente. Através da máquina, que é o computador. Que fica ali atrás, se você quiser ver. Está aqui atrás, quero. Quer dizer, hoje em dia, como é o protótipo, né? Ele está... Opa! Sai, sai, sai! Eita, mocha! Que susto! Que susto! Que susto! É claro que a gente só mostrou porque sabe que a Ana não se machucou e a gente adora a Ana Maria Braga. A gente está muito feliz. Eu gostei muito do Loro José porque ele não saiu do personagem, ele ficou olhando assim, ó, para a câmera e... O Loro segurou as contas. Eita! O Loro chamou os comerciais. Agora, a gente está muito feliz que a Ana Maria Braga não se machucou. Ela levou só cinco pontinhos, que foi resolvido rapidamente ali na Globo. A Globo é foda, cara. Até quando o Kai faz mais ponto que a gente, é foda. Eu não admito que você falha uma coisa dessa. Este programa dá mais de cinco pontos. Certo. Inclusive durante o Top 5, não é isso, diretor? A gente está aí com mais de... Ah, não está com mais de cinco pontos. Não, eu não. Este foi o Top 5 de hoje. Se você tem sugestões, mande para arroba Top 5 Brasil.